Gostaria de parabenizar primeiramente o vereador Correia Araújo pela solicitação e com certeza vou levar ao governo essa solicitação ao vereador e fui informado aqui pela assessoria do vereador Lucas Paiva através do amigo James, do bloco agravo quem está fazendo esse trabalho é a Correia, o contrator, uma empresa macrofaixa contratada pela Correia, durante os 45 dias das obras os comerciantes vão atuar em uma estrutura provisória montada no campo de futebol ao lado da cidade de São Paulo e no estacionamento local ou seja, vou levar essa solicitação e daria a resposta ao seu governo Obrigado 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 Obrigado.